O número de brasileiros detidos por tentar cruzar ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos bateu recorde histórico, ultrapassando os colombianos e os venezuelanos. De outubro de 2020 a setembro de 2021, mais de 56 mil migrantes brasileiros em situação ilegal foram presos, tentando entrar nos Estados Unidos pelo México. Só no último mês foram mais de 10 mil. Na média, são 156 brasileiros presos por dia. Com este aumento, o Brasil se tornou o sexto país com o maior número de cidadãos detidos na fronteira americana, à frente da Nicarágua, de Cuba, da Colômbia e da Venezuela. A informação é do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras americano. Para conter o aumento da onda migratória, o governo americano pediu que o México exija o visto de entrada dos brasileiros. A medida deve ser temporária até que a situação seja controlada. A secretária adjunta para assuntos internacionais do Departamento de Segurança Interna americana, Serena Roy, se reuniu esta semana em Brasília com autoridades do governo brasileiro para discutir medidas para conter o avanço da entrada ilegal no país norte-americano. Numa rede social encarregada de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conef, disse que a migração é uma questão complicada e que continuará trabalhando com a bandeira do Brasil em vias legais e fechando redes criminosas que exploram potenciais migrantes. Até o momento, o Itamaraty não se manifestou como o governo brasileiro vem acompanhando a situação. No entanto, em nota, durante a visita da secretária norte-americana, as autoridades americanas e brasileiras afirmaram que revisaram questões prioritárias em programas e medidas para melhorar a gestão da migração ordenada de forma segura e regular. O governo flacoping ESTADDA DOCEN Música